Quando ela passa E o seu vestido de chita Tem sempre um ar domingueiro Passa ligeira, alegre namoradeira A sorrir para a rua inteira Vai semeando ilusões Quando ela passa Vai vender limões à praça E até lhe chamam pro graça A rosinha dos limões Quando ela passa Junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver da rua o fim Com ar gaiato Ela caminha apresada Rindo por tudo e por nada E às vezes sorri para mim Quando ela passa Aprovoando os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia Por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela Música Música Quando ela passa Aprovoando os limões Aprovoando os limões E a sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Fico pensando Que qualquer dia Por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela Música 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 Música